Música Como tem vindo a acontecer nos últimos anos, por esta altura, a Associação de Peregrinos Flavienses prepara toda a logística para que a peregrinação a Fátima corra da melhor forma. São dezenas de peregrinos, conduzidos pela fé, em entreajuda, companheirismo, a boa disposição e o convívio marcam também presença. Fernando Moura, fundador e presidente da Associação de Peregrinos Flavienses, explicou-nos a necessidade da criação da Associação uma coletividade extensiva ao Alto Tâmaga, como referiu. A Associação existe desde 2006. Foi criada pela necessidade de haver uma organização condigna de peregrinação, porque até então não existia uma peregrinação sem o conceito de organização. Ela foi criada para isso mesmo. De lá até aqui, em 2006, esta é a 12ª peregrinação. Eu já fiz 15, será a 15ª, e até aqui temos engariado amigos, colegas, que nos ajudam, sem a ajuda de outras pessoas, era impossível. Temos também a colaboração, não quero esquecer, a colaboração de gente de Montalegre, que nos tem ajudado bastante, por exemplo, as carrinhas de Dastiano, são de Montalegre, que nos ajudam todos os anos, e todos os anos estão conosco na peregrinação. Portanto, isto já é uma peregrinação mista, não é só de Chapos, mas é de Montalegre, é de Boticas também, é de Balpaços, podemos falar do All Time que é todo. Quanto às perspectivas para este ano, referiu? As perspectivas estão boas, é a pena não irem algumas pessoas que nós gostamos muito, por várias razões, mas sei que estão connosco, mas sei que estão connosco. Vamos fazer o melhor, estávamos a pensar que até iria menos gente, o grupo é um grupo razoável, podemos dizer que a partir de Vila Pouca seremos 31 a caminhar, hoje vamos sair daqui 25, o que já é um bom grupo, e para o ano que é, e depois do centenário, e depois da vinda do Papa, não está mal. Eu chamo-lhe o bloco duro, são aqueles que vão quase todos os anos, e tenho muita pena que este ano sejamos menos desse grupo. Mas, pronto, também temos que compreender que nem toda a gente pode ir todos os anos. É verdade que há muita gente que vem uma vez, volta, é o caso das 100, temos gente que já foi connosco há uns anos atrás, e agora voltou. E há outros que vêm a primeira vez, e tenho a certeza que vão voltar. Portanto, isto é um grupo que deixa saudade, de certeza. É mais um ano de convívio com o pessoal habitual, e com estes novos que vão pela primeira vez, uma forma de os ajudar a chegar lá. É esse o espírito da associação, é também ajudar peregrinos que têm promessas a chegarem a Fátima, no melhor estado possível, porque é sempre um caminho difícil. Já tivemos um ano que foram sete dias seguidos de chuva, e chuva intensa, foi terrível este ano. Tudo espera que o tempo ajude também. Os peregrinos vêm dos mais variados lugares, de todas as idades, de todas as classes sociais. A fé, a camaradagem, o convívio, são ingredientes de peso para uma aventura destas. É a primeira vez, porque foi a minha tia Isabel Caselas que me desafiou, e porque tenho muita fé, e queria agradecer a Fátima por me ter sempre ajudado e para nos ajudar a todos mais outra vez. É uma experiência, e queria ver como é que, a ver se conseguia, agora também, tentar essa experiência, ver se sou capaz. Preparei-me um bocadinho, mas não muito, mas vou tentar. Penso que é tudo na cabeça. Quando a cabeça quiser, o corpo também quer. É isso mesmo. Quando tem fé, pode-se fazer tudo com Deus. Deus ajuda. Quem faz uma peregrinação, fica sempre com vontade de voltar todos os anos. A primeira vez foi muito difícil. A segunda, nem por isso. Já fui, já era reincidente, já não tinha tanta dificuldade. E o bichinho fica sempre. Estava já quase para dormir, e devia-lhe dar um abraço. Boa viagem a todos. Além desta razão pessoal, com bastante fé, um bocado de aventura, aventura e algum convívio também. E chegar a Fátima, que eu acho que vou chegar. Tenho alguma boa preparação física, sou guia de montanha e turística na Ilha da Madeira, por isso, creio que sim. Tenho capacidade para chegar, Deus queira que sim. Sei de ser a vez com boa Fátima, com muita emoção, com muita paixão, e a Nossa Senhora que me leva mais uma vez a Fátima. Muito bom. É uma sensação indescritível. Eu posso ir 100 vezes a Fátima de carro, mas uma a pé é uma sensação indescritível. É única. Era uma emoção forte, principalmente no dia da chegada. Estes dias, embora não esteja muito bem preparado, mas mentalmente estou, penso que bem preparado, e estava mesmo ansioso, porque estes dois dias que já estou aqui, estava ansioso realmente, para começar. Servia-me. Servia-me fazer esta caminhada. Convívio especial. Para mim foi a minha mais bela experiência de vida. Foram seis anos consecutivos, em que eu adorei. O primeiro ano cativou-me, e eu continuo a ir, até interromper. Gostaria de ir, mas neste momento não dá. Qual o principal motivo desta peregrinação, perguntamos? Exclusivamente a fé. A fé é o que nos leva a Fátima. Depois é a camaradagem, é a amizade, que criamos durante esses anos todos. Essencialmente o convívio, a camaradagem, o espírito de entreajuda, e apesar destes últimos anos, não poder ajudar tanto, no início, sim, efetivamente eu ajudei muitas pessoas a chegarem lá. Eu tenho um filho, que com três anos de idade, teve uma leucemia no sangue. E o meu filho está cá. E eu prometi à Nossa Senhora, que enquanto eu pudesse, que eu ia lá. Agradecer. Não é promessa, é agradecer. E eu acho que por muitos anos que eu lá vá, e que vá agradecer à Nossa Senhora, ainda não agradeço tudo aquilo que ela me tem dado. Porque me tem valido em muitas situações. E eu, isso não posso esquecer nunca. Portanto, enquanto eu tiver forças para ir, que não é o caso deste ano, vou ir, vou ir mais vezes, enquanto puder. É a minha fé que me faz mover, e que me faz acreditar, e que me dá muita força para mais uma vez eu ir a Fátima. Uma fé, bastante forte, nos últimos tempos. Se calhar há algum tempo atrás, não o faria. Mas nos últimos tempos, não sei, talvez necessidade de qualquer coisa. Ainda não sei explicar, nem para mim, nem para a minha família, mesmo a minha própria família. Embora compreenda, tem sido difícil perceber porquê. Mas senti uma vontade enorme de participar. Há motivação, há fé, é um querer, em que a gente acredita, de verdade, e depois também o companheirismo das pessoas. É a fé, a fé é uma arma muito poderosa, e nunca devemos desanimar aquilo que nos propomos. Fica uma mensagem para todos os peregrinos. Muito cuidado, sempre na berma da estrada, e com fé, e acho que toda a gente consegue chegar, chegaremos todas com salvos e salvos a Fátima, e que nos encontremos no dia 13, dia 12 e dia 13 em Fátima. Que o grupo todo nos ajude, que ajudemos uns aos outros, a agradecer a Deus, e que Deus nos ajude a todos, e os que mais precisarem. Que lhe corra muito bem, e que não haja nenhum tropeço pelo caminho, que não haja bolhas, que não haja, enfim, algumas vezes, alguns têm desistido, eu também já desisti, pelo menos duas vezes, que uma vez só cheguei a Vila Real, e a outra cheguei a Castro Daire. Os meus colegas, tenham fé na Virgem Maria, que vão em paz, que tudo se consegue, e não vão fazer nada que não fosse feito, não é? Já foi feito muitas vezes, portanto, é que vão pela primeira vez, que tenham fé, e que conseguem. E com este grupo fantástico, que é a Associação Flaviense de Peregrinos, ninguém fica para trás. Um por todos, e todos por um. Ponto alto é este chegado ao santuário, que não há coração que aguente. A compensação é chegar a Fátima. Chegar a Fátima, eu acho que não há ninguém do grupo, que chegue a Fátima e que não chore. Depois de um sacrifício tão grande, é um alívio enorme, chegar a Fátima. Nossa Senhora de Fátima, vai lá estar para não receber, com certeza. Todas as pessoas chegam ao santuário, ainda que já vão lá há muitos anos, aquilo é uma sensação que é indescritível. Todas as pessoas ficam extremamente emocionadas, choram de alegria por terem chegado lá. E ainda que seja passado 15 anos, que é a casa de alguns, que já lá vão há muitos anos, continuam sempre com a mesma emoção na chegada ao santuário. Fé em ir lá chegar, que vai ver que é uma coisa fora de ser. Emotiva, tudo. Ficam os agradecimentos e uma mensagem muito especial. Queria agradecer a todos os patrocinadores que nos ajudam na ida à Fátima. Queria agradecer àqueles também que não se esqueceram de nós, mas que se podiam ter lembrado mais cedo, ou seja, o patrocínio podia chegar mais cedo, que nos faz bastante falta. Mas, em geral, quero agradecer a toda a gente. Uma mensagem é para a minha avó, que está doente e que não pode vir a Fátima e faço isso para ela. Para quem vai a primeira vez, este grupo é muito fácil do seu funcionamento. Há uma pessoa que vai à frente, que é o Sr. Moura, e há uma pessoa que vai atrás, aqui o Sr. Marcelino. Entre estes dois homens, não convém ir pessoas nem à frente nem atrás para irmos sempre coesos. Sempre que a pessoa for menos bem, a pessoa alerta-nos. Os da organização, vamos levar umas braçadeirazinhas e têm-nos colégios de organização. E a gente faz com que essa pessoa, até paramos o grupo, se for necessário, e pomos essa pessoa mais à frente e caminhamos todos de acordo com ela. Portanto, este grupo não é para deixar ninguém para trás, nunca o foi, nem o vai ser este ano. Para Ranec, e uma boa progrinação para todos. Sr. Fernando Moura, Marcelino Fernandes, Albino Moura, Avelino M. Teixeira, entra amanhã. Júlio Pereira, Manuel Moura está, Sr. Guerra está, António Teixeira, também entra amanhã. Avelino Moura, Avelino Moura Domingues, José Afonso, Luís Fernando, José Fernando, Carlos Ribeiro, Anastácia, César Santos, Maurício Santos, Maria Machado, Olga Lopes, Juan Pérez, José Fonso, Maguire, Álvaro Domingues,